Música 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 E tem que colocar assim Sai água Toma! Toma! E quer ir por um vaso? Toma! Você que tem o pulso? É água para bautizarna, de cois! Sinto que é, água! É que devia ir por um vaso! É água! É água! É água na coxa! É que é que tem o que se tem o que é assim? É água! Me espera... Não é prudência! Eu tenho que comer... Tomás Reatido São Miguel E como te chama você? Tomás! Tomás Miguel, Tomás Miguel. Tomás Miguel, vai ficar com ele. Coinha, mas ainda não, ainda não. Miguel, Tomás. Isso é para depois do água, homem. Que eu... Ten cuidado para ver se vai cair na sequia. A ver se vai cair na sequia. Olha! Olé! A CIDADE NO BRASIL A igreja alguma vez? Olha a foto! Padre, respeite a você! Por favor! Uma foto, uma foto! Não, não, não! Ai, ai, ai! Que não é uma altura! Vamos! Empate! Empate! Estão puestas a parar! Estão muito sério! Estão muito sério! A carato vai a mover! 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 Tomás, tu nome vai mudar a todos! A carato vai a mover! Como patriarca... De... 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 Eu te vouа знакar... ein nome deles Transfer我不知道! Esta tarde para que continue con nosotros! De... Sempre que esteja medida... Ma hospitalized! Bom... Toma Miguel Toma Miguel Toma Miguel Toma Miguel Toma Miguel besa a tua esposa, que é um momento Toma Miguel besa a tua esposa que isso é próprio que tem que besar tem que besar a tua esposa depois de bautizarte tem um nome mais já tinha dois, hein? sim não tem ninguém essa foto aqui não me empate não me empate não 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 me empate não 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 se Já não sei, já não sei, se queda aqui, pelo menos para a tarcha, já não sei. Amém. Amém. Amém.